A verdade é uma só. O que acontece? Se vocês pegarem esse artigo que o Cabaé publicou aí, o menino lá, como é que chama? Esqueci o nome dele agora, peraí. O Brian Berletic. É, ele falou uma coisa que é uma grande verdade. Olha a estratégia que a Rússia teve para manter a indústria deles aí. Pô, o Cabaé, eu nunca tinha ouvido isso aí. Diz que a Rússia, ela manteve a capacidade ociosa da indústria dela por muito tempo. Tinha a fábrica que estava vazia e o trabalhador que estava recebendo e não sabe trabalhar. Por quê? Para esse cara não ir embora, não iria fazer outra coisa. Para a fábrica, na hora que precisar ocupar a fábrica, chamava esse cara, botava ele para trabalhar. Então, o que acontece? Quando a Rússia precisou dar o salto dela nesses dois, ela estava pronta, ela tinha a fábrica vazia. Tinha o trabalhador que estava em casa ganhando, chamou os caras, pode vir e desce o pau. Aí começaram a trabalhar em três turnos. O Ocidente não consegue fazer isso, porque só vai olhar para o lucro, meu amigo. É lucro, tem que dar lucro, eficiência. Isso, o Estado não serve para nada aí, ó. O Estado não serve. O Estado russo está botando na Europa aí, botando quente. Eu costumo ver o Berletic e o Martianove. Ah, é? Não, é... Por isso que eu falo, Robotic, não vai... Eu vou ficar vendo vídeo de maluco aí, né, enquanto você tem esses caras para ver. O tempo é curto, cara. O tempo é curto, cara.